Olá comandantes, sejam bem-vindos de volta ao Grimório de Liliana. No vídeo de hoje a gente vai ver upgrades da nossa última decklist budget aqui do canal, que foi da Kalia of the Vash. Essa comandante que traz Anjos, Demônios e Dragões na sua mão, direto pro campo, sem pagar o custo de mana, virado e atacando de graça. Então é uma comandante muito forte, só que hoje a gente vai ver um jeito de deixar essa decklist ainda mais brava. Então não esqueça do like, se inscrever aqui no canal se você gosta do nosso conteúdo, porque a gente vai rodar a vinheta e vai ver esses upgrades maneiros na Kalia of the Vash. Bora começar esse upgrade relembrando a nossa comandante, que é Kalia of the Vash 2-2, voar, que custa uma preta, uma branca, uma vermelha e uma genérica. E a sua habilidade é que quando ela ataca, a gente pode colocar um Anjo, Demônio ou Dragão da nossa mão, virado e atacando o oponente que ela estava atacando. Então o nosso deck é rampar, descer a Kalia o mais rápido possível pra poder atacar com ela, e descer uma criatura que seja gigantesca, com efeitos muito roubados, sem pagar o custo delas, desde que elas sejam Anjos, Demônios e Dragões. E a primeira carta que eu tirei da nossa deck list pra começar da nossa upgrade é Anjo do Bando Alabastro. Ele é um Anjo que eu coloquei mais pra dar mais opções de Anjo e também por causa do budget, então é claro que ele ia ser a primeira carta a ser tirada pra colocar um Anjo Casca Grossa. Ava Sin Angel of Hope, um Anjo 8-8, voar, vigilância, indestrutível, que faz com que as nossas outras permanentes tenham indestrutível. Então é um Anjo aí que é muito bravo, tem o dobro de poder do outro, fora que os efeitos dele são surreais. É um Anjo aí que vale a pena o preço que você estiver disposto a gastar aí pra tomar tunada na sua Kalia. Segunda carta que eu tiraria seria pelo mesmo motivo da última carta que eu tirei, que é Demônio das Catástrofes. Ele é um demônio que estava aqui pra nos dar mais opções, e apesar dele ser um bom batedor, um 6-6 voar, atropelar, vamos colocar um demônio Casca Grossa. Eu tô falando de Villis Broker of Blood, 8-8 voar, que a gente pode pagar uma preta, pagar mais dois pontos de vida, e a criatura alvo recebe menos um, menos um até o final do turno. Então ele é meio que um certo jeito de dar removals em criaturas. E além disso, quando a gente perde pontos de vida, a gente compra aquela mesma quantidade de cartas. Então, não só perder pontos de vida por combate dos nossos oponentes, como também pra ativar a habilidade dele. Então ele é um demônio gigantesco, que ainda compra a carta e é removal. E de novo, a terceira carta que eu tiraria é pelo mesmo motivo. Vamos tirar Fanático de Tiamat. É um dragão aí que ele ia ter ok pro deck, mas estava mais por opção e pelo budget. Então, pra colocar um dragão Casca Grossa, eu vou colocar Bale Fire Dragon, um dragão 6-6 voar, que quando causa dano de combate num jogador, ele causa aquela mesma quantidade de dano em cada outra criatura que aquele jogador controla. E como ele já entra atracando o nosso oponente, se o nosso oponente não tem um bloco e voar, ele vai tomar um Board Wipe de 6 de dano aí nas criaturas dele. Então, esse aqui é um dragão muito brabo aí. Eu já vi esse dragão aqui fazer viradas históricas, ainda mais quando ele desce assim, de surpresa. A quarta carta que eu tiraria seria Intendente Vene Jurada. Ele tem o mesmo custo da nossa comandante, então ele conflita um pouco com o turno que a gente já quer jogar nosso comandante pra dar ímpeto pra ela. Então, ele é meio confuso. E é por isso que eu colocaria um upgrade aqui, que é Grevas Faiscantes. Equipamento de custo 2,0 pra equipar. E a criatura equipada tem manto e ímpeto. Ou seja, proteção e ímpeto. Ele é muito melhor aí que o Intendente Vene Jurada. A última carta que eu tiraria seria Saqueador Asas de Raio. Ele é um dragão ok, como um bom batedor. Ele dá um boost extra, mas é só isso que ele faz. Então, eu colocaria aqui um demônio pra substituir esse dragão, que é Rune Scar Demon, um demônio 6x6 voar. E quando entra em campo, ele tutora uma carta do nosso deck pra nossa mão. E o importante aqui, como ele tutora qualquer coisa, a gente pode tutorar alguma interação que a gente está precisando, algum card draw, ou também já o próximo demônio, o dragão gigantesco que a gente vai descer no próximo turno. Seguindo com o nosso upgrade aqui, eu vou trazer mais 5 sugestões de upgrades aí, que fica a debate aí quais cartas vocês tirariam. E eu vou colocar algumas cartas bem cascagrossas, como Scourge of the Throne. Um dragão 5x5 voar que tem The Throne, ou seja, quando ele ataca o jogador que tem mais pontos de vida ou empatado com mais pontos de vida, ele coloca o marcador mais um mais um nele, então ele vai crescendo. E quando ele ataca pela primeira vez no turno, se ele estiver atacando o jogador que tem mais pontos de vida ou empatado, ele vai desvirar todas as criaturas e vai ter uma segunda fase de combate após essa fase de combate. Vai ter um combate adicional. Então isso aqui basicamente triga sua comandante de novo, depois que ele estiver em campo. Ele é um dragão excelente, mesmo que não fosse na Kalia. Ele já é um dragão muito brabo por si só. Um dos anjos brabíssimos que a gente pode colocar é Aurelia, The War Leader. 3x4 voar, vigilância e ímpia. E quando ela ataca pela primeira vez no turno, ela desvira todas as criaturas e tem uma fase de combate adicional. Então ela segue na mesma ideia do Scourge of the Throne. É um anjo super brabo aí que vai dar combate adicional, que é triggers adicional para sua comandante. Outra sugestão de upgrade é Isteria em massa. É um encantamento que custa uma vermelha e todas as criaturas têm ímpeto. Sim, isso aqui afeta os nossos oponentes, mas descer isso aqui no turno 1 para conseguir descer a nossa Kalia depois e já descer atacando é muito forte para o nosso deck. E também porque a gente tem dragões aí e anjos e demônios gigantescos que com o ímpeto eles são bem melhores também. Uma sugestão que eu sempre dou para esses comandantes que precisam ficar em campo é Mother of Runes. É uma criatura que costuma branca ela vira para fazer uma criatura que a gente controla ganhar proteção contra uma cor a nossa escolha até o final do turno. O importante é que ela pode se dar alvo nela mesma para se proteger de removals enquanto a gente não está protegendo a Kalia e depois quando a Kalia entrar ela vai dar proteção tanto para a Kalia não poder ser bloqueada quanto também para a Kalia não ser removida por removals. E para fechar as sugestões eu trago aqui o MVP dos upgrades para esse deck e não poderia ser diferente o encantamento Necropotência. Se você não conhece essa carta aqui é muito forte e eu coloco aqui apesar dela ser sempre boa em qualquer deck porque ela tem uma função muito importante para esse deck. Se você não conhece ela custa 3 pretas ela pula a sua fase de compra se você descartar a carta ela exila a carta em vez de ir para o cemitério só que você pode pagar um ponto de vida ela exila a carta do topo do seu deck e no começo da sua fase final você coloca essas cartas na sua mão. Então basicamente o significado dela é que você paga pontos de vida para comprar cartas no final do turno então todo turno você começa com 7 cartas e isso é sempre ter opções de anjos, demônios e dragões gigantescos porque um dos motivos maiores de perda desse deck é chegar no seu turno você poder atacar com a Kalia e não ter o que descer para colocar mais presença de campo porque se você descer só um dragão isso não é uma grande presença de campo agora se todo turno você tem uma vasta opção de anjos, demônios e dragões para descer é crucial nesse deck é fatal e é por isso que ela leva a estrelinha de ouro nesse upgrade bom galera espero que vocês tenham gostado das sugestões de upgrade para o deck da Kalia of the Vash um deck de dragões anjos e demônios que a gente fez budget aqui no canal não esqueça do like se inscrever aqui no canal sempre o apoio de vocês é muito importante se vocês querem me apoiar também compartilha esse vídeo aqui com seus amigos na verdade compartilha também a decklist deles para eles entenderem um contexto que também ajuda a gente bastante compartilhando o nosso trabalho nós vamos ficando por aqui pessoal e até uma próxima galera